9 horas e 17 minutos, vamos falar agora sobre fundo partidário, fundo eleitoral, grana, regra para eleição, porque em outubro, vocês já sabem, tem eleição para vereador e prefeito em todo o Brasil. E a Rádio Bandeirantes, como sempre fez ao longo da história, estará intensificando a cobertura eleitoral a partir de agora para trazer o maior número de informações para o eleitor consciente conseguir escolher o seu candidato e também saber as regras da eleição, saber aquilo que tem direito, aquilo que tem dever. Nós convidamos para estar conosco no Jornal Gente de Hoje o professor Clever Vasconcelos, que é promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo e professor das questões do direito constitucional e eleitoral. Ele tem obras publicadas, se você procurar aí na internet vai encontrar livros do professor Clever com artigos comentados e muita reflexão sobre o tema. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Bandeirantes. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. E ouvinte da Rádio Bandeirantes também. Esqueci de botar nas credenciais, porque ele pega no pé da gente aqui quando a gente fala alguma coisa que não está de acordo com a legislação. Professor Clever, vamos começar com a notícia desta semana. Fundo que vai para político utilizado de maneira que está sendo investigado agora. 36 milhões de reais. Pró, Solidariedade. Acompanharam os ouvintes essa notícia ao longo da semana aqui na nossa programação. Os partidos políticos, os políticos, eles têm regras claras para a utilização desses recursos? O fundo partidário e o fundo eleitoral são fundos diferentes. Mas existe regra clara para onde o dinheiro tem de ir ou há um poder discricionário aí que pode ser utilizado sem que haja muita prestação de contas com a sociedade? Vamos lá. As duas regras claras para a divisão do fundo são as seguintes. A primeira é candidaturas femininas, que na maioria das vezes são candidaturas com menos pessoas disputando vagas eleitorais. E aí o fundo precisa ter uma participação de pelo menos 30% do dinheiro remetido para elas sob pena de caracterização das candidaturas laranja. E depois as candidaturas para pessoas negras, onde essas candidaturas, as verbas do fundo eleitoral precisam estar remetidas conforme a proporção de candidaturas negras nos partidos e nas federações. Estas são as duas únicas regras. E aí você me pergunta, e depois o dinheiro vai ser utilizado indistintamente? É o partido político, cada partido político, que estabelece a sua regra de divisão interna, o que a gente chama de princípio da autonomia partidária. Mas pode usar para quê? Para qualquer coisa? Olha, são dois fundos, Thaís. É o fundo partidário e o fundo eleitoral. Qual é a distinção básica entre esses dois fundos? O fundo partidário é utilizado para subsidiar despesas ordinárias do partido. Luz, água, funcionário, carro, transporte. E o que sobrar pode ir para a campanha eleitoral. Quanto é o valor do fundo partidário por ano? É um bilhão de reais. Um bilhão de reais por ano dividido pelos partidos políticos. E depois tem o fundo eleitoral, que é chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral. Esse só vai para a campanha eleitoral. Esse só vai para a campanha eleitoral. E aí cada partido faz a sua distribuição interna. Então se ele quiser contratar pessoas para ficar com a bandeira, com o nome do candidato, num parque lá da cidade. Se ele quiser contratar um serviço de transporte para a equipe dele, que vai ter que ir até um comício. Esse dinheiro é utilizado para esse tipo de coisa. Isso, só para a campanha eleitoral. O dinheiro foi disponibilizado agora dia 1º de junho. Se eu não me engano, 4 bilhões, quase 5 bilhões. 5 bilhões, isso. Uau, é um pix que cai na conta dos partidos. É, a democracia tem um preço alto. É 1 bilhão de fundo partidário por ano, independentemente se haja ou não eleição. E cada eleição, nós temos eleição a cada dois anos, mais ou menos 5 bilhões, 4,9 bilhões de fundo eleitoral por eleição. Eu defendo, inclusive, a unificação do calendário eleitoral. Muita gente critica isso, porque a eleição municipal é diferente. Mas aí seria uma economia de mais ou menos 5 bilhões de reais, porque a campanha eleitoral seria unificada. Nós faríamos campanha eleitoral unificada. Esse 5 bilhões para essa campanha municipal, se a gente gastou 5 bilhões com uma campanha nacional, tem alguma coisa errada aí, né? É, o negócio é o seguinte. Você veja, por exemplo, as grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, esse dinheiro vai mais para as capitais. E aí o sujeito que é de uma cidadezinha pequenininha no interior, muitas vezes ele fica sem receber dinheiro. E aí acaba pertencendo a um partido, mas o partido não ajuda ele. É porque o pix é feito para o partido. Aí o partido usa como quiser. Se ele não quiser dar nenhum real para um candidato lá do interior, e quiser concentrar a maior parte nos candidatos das cidades maiores, ele pode fazer isso. A legislação não impede. Isso. Aí tem aqueles famosos controladores de partidos políticos, as pessoas famosas de partido. E aí os prefeitos, vereadores, ficam pedindo para ele fazer, entregar um valor ou outro. E aí fica aquela briga dentro do partido político. Eu já ouvi muita gente falando, Poxa, doutor Clever, eu nunca recebi verba do fundo eleitoral, mas o meu amigo lá, que é candidato em uma cidade grande, recebe. Eu acho injusto isso. E são pessoas do mesmo partido. Então, cada partido realiza a sua estratégia interna. A gente chama isso, mais uma vez, eu repito, princípio da autonomia partidária. Uma autonomia, mas aí cada partido tem a sua regra interna. Professor Clever, deixa eu perguntar para o senhor o seguinte, ainda sobre essa questão do fundo eleitoral e da fiscalização dos gastos, né? Porque a gente está falando aqui de muitos serviços. Então, tem serviços jurídicos, serviços publicitários, cujos preços são arbitrados pelo profissional que presta o serviço. É diferente de você comprar um teclado, que tem ali um preço razoável. Quem é que fiscaliza se o partido pagou um preço justo ou não pelo serviço, já que essa é uma porta, a gente sabe, de entrada para a corrupção também, né? É, na verdade, o que existe aí é uma prestação de contas, de campanha no final de cada campanha. Mas aí a gente fica pensando no seguinte, será que esse preço superfaturado durante a campanha eleitoral pode ser impugnado pela justiça? Bom, aí o critério que a gente tem que estabelecer na justiça eleitoral é o denominado abuso do poder econômico. Se um determinado partido privilegia um candidato ou alguns candidatos e ganha dinheiro para ele desse fundo eleitoral, nós temos aí a possibilidade de caracterização de algum ilícito. Isso é verificado pela justiça eleitoral. Mas, basicamente, isso só no final da campanha. Ou seja, depois que acaba a campanha eleitoral. Os partidos têm prazo, depois que acabou o primeiro turno, 30 dias para prestar contas. E depois do segundo turno, 20 dias. Aí é que a justiça eleitoral vai trabalhar com o auxílio dos tribunais de contas para realizar essa conferência. Mas é uma conferência muito complexa. Você imagina só a emissão de notas fiscais de uma campanha eleitoral para a prefeitura nacional. Quer dizer, é algo inimaginável. É. É como procurar aí uma agulha no palheiro, como se diz. É algo bem, bem específico. Professor Clever, horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Já não passou da hora de nós tratarmos esse assunto com mais seriedade? Afinal de contas, as emissoras de rádio e televisão têm de abrir parte da sua programação para os políticos. Não recebem nada por isso. Para não dizer que não recebem nada, depois tem uma burocracia imensa no ano seguinte para ter um desconto mínimo, mínimo, né? de impostos, enquanto a legislação brasileira permite que esse dinheiro dos fundos, ele seja utilizado para impulsionar publicações num outro tipo de mídia, que é essa aqui, a mídia virtual e digital. Então o dinheiro do contribuinte pago, que vai para o fundo eleitoral e chega no partido político, é utilizado pelo político para financiar publicações no Google, no Facebook, no Instagram, que são empresas que estão fora do Brasil. Você está pagando para o candidato fazer campanha e em vez disso chegar para emissoras que estão aqui no Brasil, que pagam impostos, que contratam, você está deixando com que esse dinheiro vá para fora do país. Está certo isso? Olha, do ponto de vista da legislação, se eu tenho que cumprir a norma, eu diria que sim, não é? Agora, o que é preciso é que faça uma modificação na norma para operacionalizar isso direito. Vamos ver. Você falou aí nas plataformas de redes sociais, Instagram, Facebook, o X, antigo Twitter, a maioria dos valores do fundo eleitoral pago pelos nossos impostos vão para o estrangeiro. Ou seja, essa parcela de 5 bilhões, vamos colocar aí 50%, eu não sei se é esse o valor, isso vai para fora do país. Ou seja, a eleição é um bom negócio para quem? Para os donos da rede social. Então, acaba financiando, você acaba desviando dinheiro para a economia externa, que poderia ser aplicado na economia interna. Mas não tem saída, porque as redes sociais são plataformas estrangeiras. Agora, o que eu acho interessante, e o que a Bandeirantes faz bastante aqui, e a precursora nisso, são os debates. Os debates eleitorais, as entrevistas com os candidatos. Eu acho que a propaganda na rede social, ela não demonstra muito a ideia do partido. Se de repente se estabelecer um critério de debates eleitorais, não só naquele período que antecede a eleição, mas a abertura de entrevistas com a maioria dos candidatos, isso ampliaria as questões ideológicas que são remetidas ao eleitor. Olha, a gente está aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes com o professor Cléber Vasconcelos. Ele é professor de direito eleitoral, especialista nessa área, e está aqui para tirar as nossas dúvidas sobre a eleição que está chegando, e os debates na Bande chegando também, já que a Bande abre. Sempre faz o primeiro debate da corrida eleitoral, em agosto, já já, você confere, claro, também aqui na Rádio Bandeirantes. Se você é ouvinte, quiser mandar uma pergunta para o professor Cléber, fica à vontade, hein? 11-999-048756, e a gente vai esclarecer. Professor, queria que o senhor explicasse algo que muda a cada eleição, e tem lei nova também a respeito disso, que é a tal da cláusula de barreira, não é? É aquela percepção geral de que tem muito partido político no Brasil, e alguns não representam nada, nem ninguém, estão criados ali por motivos muito particulares, e que não existem tantas ideologias políticas para a gente ter tanto partido. Como é que está essa história agora? Qual que é o próximo corte da cláusula de barreira pelo que a gente tem na legislação aprovada? É, nós temos a cláusula de barreira, Thais, até 2030, né? Ela é realizada não na eleição municipal, mas na eleição nacional para a Câmara dos Deputados. E ela é uma cláusula progressiva, ela vai aumentando a cada eleição. Vai, começou com 1%, depois sobe para 1,5%, 2% dos votos do eleitorado nacional para a Câmara dos Deputados. Então, a cada eleição, ela vai aumentando 0,5%. Nós estamos em 2024, nós temos aí mais 6 anos de cláusula de barreira. Provavelmente, daqui a 6 anos, nós teremos uma nova emenda constitucional para estabelecer novos critérios. Agora, os partidos políticos têm cumprido essa cláusula de barreira? A maioria não. E aí, por causa disso, nasceu a denominada Federação Partidária. O que é a Federação Partidária? É a junção de vários partidos políticos que esses partidos, de maneira conjunta, conseguem mais votos para estabelecer e fugir da nota de corte, que é a cláusula de barreira. Nós temos aí, se não me engano, duas federações partidárias, uma liderada pelo PT e outra pelo PSDB. Mas isso não foi proibido? Qual que é a diferença entre federação e coligação, professor? É, a coligação é uma junção de partidos políticos para disputar uma eleição majoritária. Prefeito, governador, presidente e senador. A coligação majoritária pode. A coligação proporcional não pode. E aí, para fugir disso, o legislador criou a Federação Partidária. Ou seja, deu um jeitinho na legislação para conseguir ultrapassar a nota de corte. Então, dois partidos lideraram essas duas federações partidárias. Então, o que está acontecendo hoje? Que os partidos pequenininhos estão sendo absorvidos pelos grandes nas federações para conseguir obter a nota de corte da Federação Partidária e aí receber a verba do Fundo Partidário Anual. Porque se não conseguir ultrapassar a nota de corte, fica fora da repartição de um bilhão. Ou seja... Pode existir, mas sem dinheiro público. Então, exato. Então, foi um jeito que se deu. Colocaram, como diz no parlamento, um bode na sala, justamente para poder fugir da cláusula de barreira. E as federações que foram formadas na última eleição, elas valem agora para essas eleições municipais? Elas precisam ser mantidas? Federação é um casamento que dura quatro anos. Ou seja, elas já estão... Por definição. É. Elas já estão valendo por dois anos, né? E tem mais dois anos. Quando estabelece o casamento, esse casamento inclui a eleição nacional, uma eleição municipal e a próxima nacional. Depois, esse casamento pode ser repensado e reinstituído novos elementos. A federação obriga o partido a ficar quatro anos. O partido pode sair. Mas se ele sair, ele vai sofrer as consequências de não poder se federalizar de novo, não receber verba do fundo partidário. Ou seja, o partido pequenininho fica acanhado e acaba obedecendo os demais. Ou seja, no final das contas, a proibição da coligação se salvou pela federação. Os políticos deram um jeitinho para eles mesmos. Só mudou de nome, né? É verdade. Nesse caso, o critério econômico é o que salva o casamento, né? Ao contrário de outras oportunidades, né, professor? É, depende dos interesses que envolvem o casamento. Normalmente, o critério econômico é o que acaba com o casamento. Nesse caso, o critério econômico salva o casamento. É. Então, essa é a regra que é instituída no nosso país. Agora, o que a Thais me falou no começo? Ah, mas isso aí não seria... Muitos partidos políticos no Brasil? Olha, veja que aqui no Brasil nós temos, se não me engano, 40, mais ou menos, partidos. Me foge da memória. Mas nos Estados Unidos tem mais. Tem 50 partidos políticos, né? Nós temos aí, mas... Mas lá não tem o fundo público, né? Mais ou menos. Tem alguns fundos nos Estados Unidos. Mas será que existe ideologia para tudo isso? Os partidos políticos hoje não configuram na sua essência um debate ideológico e prático do que o povo deseja. Muitas vezes a pessoa faz opção pelo partido, seis meses antes da eleição, para se acomodar matematicamente para a próxima eleição. Ou seja, acaba sendo um jogo de interesse, de conveniência, para verificar qual partido que vai propiciar a minha candidatura e a minha eleição. E não o debate para melhorar a situação do povo brasileiro. Professor Clever, o Luiz está pedindo para o senhor explicar como que é essa história dos 30% para mulheres nos partidos. Na verdade, não são 30% para as mulheres. É 30% para um gênero, no mínimo, e 70% para outro gênero, no máximo. Isso de candidaturas e de dinheiro para a verba eleitoral. Então, cada partido ou coligação, se tiver 70% de mulheres, tem que ter 30% de homens. Se ter 70% de homens, tem que ter 30% de mulheres. E aí, o partido tem que distribuir esse dinheiro nas campanhas do fundo eleitoral proporcionalmente por gênero. Nós já tivemos no Brasil várias desobediências a isso. e o Tribunal Superior Eleitoral cancelou as candidaturas, chamadas candidaturas laranjas, e caçou os mandatos de muitas câmaras municipais. Ou seja, a não obediência a isso, a jurisprudência é clara nesse sentido, pode possibilitar a impugnação da candidatura de todo o partido ou federação. Considerações importantes sobre a eleição. Tem uma novidade que eu não sei se vai pegar nessa eleição. O senhor está acompanhando melhor a história. das câmaras municipais aprovarem uma pergunta que pode ser feita ao eleitor durante o dia da votação. É uma participação absolutamente direta sobre um assunto. Uma pergunta que vai ser inserida na urna. Então, depois de votar para vereador e prefeito, você faz a consulta popular. Isso vai pegar nessa eleição? O senhor tem informações aí de alguém que esteja se movimentando, alguma câmara municipal para introduzir uma consulta pública na eleição de 2024? Muito pouco, Pedro. Muito pouco. É o famoso plebiscito ou referendo. Qual a diferença entre o plebiscito e o referendo? O próprio nome na palavra fala plebiscito, quando o povo fala. O que o plebiscito? O plebiscito é uma consulta prévia à realização de uma norma, de um projeto, que ainda será feito. E o referendo? É aquela situação em que o parlamento faz a norma, o projeto, e aguarda a confirmação popular. Essa é a diferença de referendo e plebiscito. Esses dois mecanismos de consulta popular, eles existem desde 1988. E foram poucos feitos. Eu me lembro do referendo das armas, do plebiscito do parlamentarismo, do presidencialismo. No nível nacional, só esses dois. Só esses dois. As câmaras municipais, as assembleias legislativas e o Congresso Nacional fazem muito pouco isso. E isso poderia ter sido feito desde 1988. Foi uma reintrodução para incentivar os parlamentos a realizarem isso. Mas eu tenho a impressão, pelo que acompanha no Brasil inteiro, que serão pouquíssimas as câmaras municipais que farão isso, porque muitas vezes o político tem medo de levar algum tema à população e a população se manifestar contra determinados interesses corporativos do Legislativo. Por que pedir para outra pessoa decidir se eu tenho aqui a caneta e posso decidir, não é, professor? Enfim, deixa eu lhe perguntar uma coisa. É um debate que a gente sempre faz sobre eleição, que é a questão do financiamento de campanhas. O senhor, pessoalmente, vê mais vantagem no modelo atual, 100% público, ou no modelo que a gente já teve no Brasil em que era permitido o financiamento privado também? Isso é fundamental. Obrigado pela pergunta, Thaís. A proibição do financiamento privado se deu em função daqueles escândalos que nós tivemos no passado de investimento privado nas campanhas eleitorais e depois tem que pagar a fatura. Isso deu problema na justiça, inclusive para o partido que comanda o país hoje. Agora, qual é o limite para o financiamento de pessoa privada no Brasil? Pessoa física, não existe mais financiamento de pessoa jurídica. Cada pessoa física por CPF pode doar até 10% bruto do arrecadado no ano anterior, verificado no imposto de renda. Ah, mas eu não declaro imposto de renda que eu estou isento. Você vai poder doar só 10% do limite de isenção. E também tem o financiamento público. O nosso financiamento é misto. Mas, Cláudio, esse financiamento funciona? Funciona. Mas eu tenho percebido que muitos caciques partidários monopolizam o dinheiro público do fundo eleitoral e do fundo partidário. O ideal, na minha concepção, seria aumentar um pouco o valor do financiamento privado num patamar de 20%, 25% ou 30% por CPF, proibindo a pessoa jurídica. e aí isso retiraria o desgaste do fundo eleitoral. Ou seja, o fundo eleitoral é alto, abaixaria o fundo eleitoral. Incentivaria as pessoas a doarem. Agora, quem doa para a campanha eleitoral? A pessoa que está nos ouvindo doa para o partido político para a campanha? Muitas vezes não. Quem doa? É a pessoa física representante de uma pessoa jurídica que pode ter uma contrapartida. então isso pode acabar incentivando uma corrupção. Vou ter que pagar a fatura depois. Professor, a gente está quase no finzinho aqui do nosso tempo então tenho que pedir para o senhor ser breve. Mas de forma geral em outros países qual que é a regra que vigora? É público, é privado ou é misto? É misto. Na Europa, nos Estados Unidos a maioria é misto. Se estabelece um fundo eleitoral, esse fundo tanto do dinheiro público de pessoas que colaboram muitas vezes não por uma candidatura mas para a eleição no geral. Mas no misto, mais privado ou mais público? Porque no Brasil hoje é grande parte é público. Só público, né? Tem a possibilidade privada mas a doação da pessoa física aqui é pouquinho, né? É, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa é um misto, é quase que 50%. Nos Estados Unidos há muito financiamento privado. Há muito financiamento privado e a eleição acaba sendo uma eleição empresarial. Professor Clever Vasconcelos, muito obrigado por estar conosco aqui nesse sábado tirando dúvidas a respeito da eleição. vamos falar bastante até outubro. Um abraço e bom sábado. Eu agradeço. Muito obrigada. Agora são 9 horas 40 minutos.